O que é o planeta? O mundo desconhecido vai mostrar no vídeo de hoje três descobertas preocupantes feitas pelos cientistas que podem indicar que a Terra já começou a se preparar para um novo ciclo de transformações e que pode resultar até mesmo numa extinção em massa. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta o nosso Instagram oficial, o link está aqui abaixo na descrição. Um estudo revelou segredos anteriormente trancados no interior da Terra que podem ter profundas implicações para o futuro do planeta. O trabalho de pesquisa publicado na revista Earth and Planetary Science Letters no início de 2022 mostrou que o núcleo da Terra está esfriando mais rápido do que se imaginava. Os cientistas examinaram a condutividade da Bridgmanita, o mineral mais abundante do manto terrestre, num local conhecido como CMB, sigla em inglês para limite do manto central. Nos testes que simulavam as temperaturas e pressões extremas encontradas no CMB, descobriu-se que o mineral é cerca de 1,5 vezes mais condutor de calor do que se pensava antes. Logo, a transferência de calor das altas temperaturas encontradas no centro da Terra para suas áreas externas, como a rocha derretida no manto, está acontecendo mais rápido do que o esperado. E isso tem implicações consideráveis para nossa compreensão do que está acontecendo sob os nossos pés, no centro da Terra, e o que isso pode significar no futuro para a gente. A transferência de calor do interior da Terra para as camadas superiores acontece através das correntes de convecção da rocha derretida no manto. O fenômeno também provoca o deslocamento das placas tectônicas da crosta terrestre, ocasionando terremotos e atividade vulcânica na superfície. As descobertas do artigo sugerem o declínio da temperatura interna, resultando em uma convecção do manto mais vigorosa, o que significa que a atividade tectônica também pode mudar. Entre as implicações do artigo encontram-se possíveis pistas sobre o que está por vir, muito à frente, para o futuro da geologia na Terra. Motoiko Murakami, PhD em geofísica da Universidade de Zurique, sugere em sua pesquisa que Marte poderia fornecer alguns indícios do que está por vir. Muitas vezes, comparado à Terra em sua trajetória e história de longo prazo, o núcleo do planeta vermelho há muito se tornou inativo após o término da transferência de calor, terminando com processos-chave como a atividade do campo magnético, que uma vez fez de Marte um lugar muito mais produtivo do que o deserto hostil que conhecemos hoje. Teria o planeta passado pelo mesmo processo que a Terra está sofrendo agora? Na opinião de Murakami, a perspectiva não é das melhores. Ele disse, Acredito que sim. No entanto, a questão principal é quanto tempo levaria, o que é extremamente difícil de prever com precisão, quando o tempo a Terra permaneceria dinamicamente ativa. A escala de tempo que se encaixaria para esta discussão pode ser de milhares, milhões ou até mesmo bilhões de anos. Nos últimos 260 milhões de anos, dinossauros apareceram e desapareceram. Pangeia se dividiu nos continentes e ilhas que conhecemos hoje, e os humanos mudaram rápida e irreversivelmente o mundo em que vivemos. Um estudo recente de eventos geológicos antigos sugere que nosso planeta tem uma atividade geológica lenta e constante. Este pulso de eventos geológicos agrupados, incluindo atividade vulcânica, extinções em massa, reorganizações de placas e aumento do nível do mar, é incrivelmente lento. Um ciclo de 27,5 milhões de anos de fluxos e refluxos catastróficos. Os pesquisadores realizaram uma análise sobre as idades de 89 eventos geológicos bem compreendidos dos últimos 260 milhões de anos. Alguns destes momentos foram difíceis, sendo que mais de oito destes eventos mudaram o mundo e se agruparam em intervalos de tempo geologicamente pequenos, formando o pulso catastrófico. Conforme estudo publicado na revista científica Science Direct, em novembro de 2021, estes eventos incluem extinções marinhas e não marinhas, falta de oxigênio nos oceanos, erupções continentais de basalto, flutuações do nível do mar, pulsos globais de magmatismo intraplacas e mudanças nas taxas de propagação do fundo do mar e reorganizações de placas. Os geólogos vêm investigando esse potencial ciclo em eventos geológicos já há muito tempo. Nas décadas de 1920 e 1930, os cientistas da época sugeriram que o registro geológico tinha um ciclo de 30 milhões de anos. Enquanto nas décadas de 1980 e 1990, os pesquisadores usaram os eventos geológicos mais bem datados da época para fornecer uma gama de comprimento entre pulsos de 26,2 a 30,6 milhões de anos. Porém, o estudo atual define a marca de 27 milhões e meio de anos como correta. Michael Rampino, geólogo da Universidade de Nova York e líder do estudo, também sugeriu que cometas e asteroides possam contribuir para os eventos e que a periodicidade das quedas seja culpa da gravidade do provável planeta X, que também é conhecido como Nibiru ou Planeta 9. Pesquisadores da Caltech encontraram evidências matemáticas sugerindo que pode haver um Planeta X nas profundezas do Sistema Solar. Este planeta hipotético do tamanho de Netuno tem uma órbita altamente alongada, muito além de Plutão. E este grande objeto poderia explicar as órbitas únicas de pelo menos cinco objetos menores descobertos no distante Cinturão de Kuiper. A medida que o planeta X circunda o Sol, sua órbita inclinada gira lentamente, passando pelo Cinturão de Kuiper a cada 27 milhões de anos e arremessando cometas lá existentes para o interior do Sistema Solar. A pesquisa da equipe de Rampino, no entanto, dá um certo alívio quanto ao tempo que temos para nos prepararmos. O evento geológico mais recente aconteceu há aproximadamente 7 milhões de anos, sugerindo que o próximo pulso de grande atividade geológica está há mais de 20 milhões de anos no futuro. Não é nenhum segredo que as extinções vêm acontecendo num ritmo alarmante e acelerado nas últimas décadas, com o homem o responsável pelo extermínio ou pela criação de habitats inadequados para muitas espécies da vida selvagem. Os cientistas estimam que 99% de todos os organismos vivos que já viveram na Terra estão extintos. O ecossistema natural do planeta está em constante evolução e, à medida que o ambiente muda, certas espécies mais antigas começam a desaparecer. Houve períodos na história da Terra em que a evolução gradual se tornou mais uma revolução repentina e a maioria das espécies vivas do planeta foram exterminadas num espaço de tempo relativamente curto. Nos últimos 500 milhões de anos, isso aconteceu cinco vezes, quando 75 a 90% de todas as espécies foram extintas no que é chamado de extinção em massa. No entanto, ao contrário dos eventos anteriores que levaram milhões de anos para acontecer, um sexto já pode estar em andamento e levaria apenas o curso de uma única vida humana para ser concluído. Especialistas ainda alertam que extinção gera extinção, ou seja, espécies dependentes de formas de vida que se extinguem também sofrem o mesmo destino. De acordo com o Greenpeace, nos últimos 500 anos, uma em cada 10 das espécies conhecidas da Terra já foi extinta, sendo estimado que as extinções provavelmente levariam milhares de anos se não fosse o impacto negativo do homem sobre o planeta. A humanidade é incrivelmente adaptável e criativa. Trata-se de ter iniciativa para resolver problemas que causam o desequilíbrio ambiental, como emissão de gases ou esgotamento das terras férteis. Se conseguirmos fazer isso, há uma boa chance de alterar esse futuro sombrio. Enquanto que a estimativa de um novo desastre natural é de milhões de anos, o nosso planeta corre um risco iminente por culpa da própria raça humana. Será que ainda temos tempo de evitar essa tragédia? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido mais uma vez, te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso, deixe aqui o teu like, teu comentário aqui abaixo é sempre muito bem-vindo e nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final e até o próximo.